Boa noite a todos os amigos que nos acompanham agora aqui pelas redes sociais. Agora são 21 horas e 30 minutos e nós estamos no plenário da Câmara dos Deputados votando a medida provisória 795. A medida provisória 795 feita pelo governo Temer é a medida que autorizava a exploração do petróleo e abriu para as empresas internacionais poderem utilizar. Essa medida não estava na pauta no dia de hoje, foi colocada, está sendo votada agora aqui na Câmara dos Deputados. E nós nos deparamos com uma das maiores atrocidades, com um dos maiores crimes contra a população brasileira. Nesse momento, minha gente, que estão cortando o dinheiro da Seguridade Social, que é o pilar para manter a Previdência, nesse momento que estão retirando direitos trabalhistas, nesse momento que estão salvando bandido aqui no plenário dessa casa, nós tivemos a cara de pau de ter uma alteração nessa medida provisória, ou seja, um projeto de conversão que estende até o ano de 2040, veja bem, até o ano de 2040, isenções, tira obrigatoriedade das petrolíferas internacionais que estão explorando o nosso petróleo, o petróleo que significa a independência da população brasileira, o petróleo que pode significar as garantias para as melhorias da educação, para poder coibir esse déficit que o governo tanto fala. Nós estamos falando numa isenção que pode chegar próximo a um trilhão de reais. Veja bem, minha gente, um trilhão de reais, uma vergonha, esse projeto de conversão que está sendo votado agora através da medida provisória 795 encaminhada pelo Sr. Temer. Não basta todas as maldades que fizeram, não basta as malas de dinheiro, parece que não aprendem. Falei isso agora aqui na tribuna. Vem prisão e vai prisão e aqui a cara de pau continua, de muitos. Está tendo uma resistência muito grande de deputados coerentes, responsáveis, mas ainda há uma massa de manobra muito grande de partidos e de políticos aqui dentro. Agora eu estou falando para todos ouvirem isso contra a população brasileira. Uma vergonha isso. Um horror. É preciso que vocês compartilhem, que vocês mobilizem, que vocês avisem as pessoas nas redes sociais para que esse projeto de conversão que trata de dar imunidade para as petrolíferas internacionais, não é feito assim em lugar nenhum do mundo, não venham aqui no Brasil. Isso é o melhor negócio do planeta para elas, mas é contra a população e alguém está ganhando por trás, pode ter certeza disso. Nós não podemos aceitar a independência do nosso país, a soberania do nosso país. Aquilo que nós sonhamos na melhora da qualidade de vida das pessoas depende também desses recursos. E nós não vamos aceitar que isso continue dessa mesma maneira. Espero que isso chegue a todas as pessoas. Vamos continuar acompanhando e denunciando para vocês. Um grande abraço.